3, 2, 1, lança! Se segura, que lá vem uma história cheia de aventuras! Nossa princesinha é... Vitória Regina! De Almeida Fabián! Nascida em 16 de fevereiro de 2001, na cidade de Pato Branco! A filhinha da Silvia Regina Fabián e do Edson Fabián é a irmã do Vitor Emanuel! E é conhecida como... Vi! Nunca nem vi, não! Criança que falava muito! Bala muito! Bala muito! Era grudenta e arteira! Como quando levou o irmão para brincar no esgoto! Ah, que nojo! Já deu sumiço na praia e fez todo mundo ficar procurando ela como doidos! Nossa, quero estar na praia vendendo minha arte das coisas que a natureza dá para a gente! E quando o seu irmão fez 3 anos, ela o tentou... Enforcá-lo! Você vai morrer! Adolescente dímida, introvertida, dedicada, querida com todos e que nunca foi do fervo! Aham, sim! A Vi é secretária! Adora passear, conhecer lugares novos, sair com as amigas! Também é caseira! Gosta de ficar... Sem fazer nada! E ela torce... Pro Brasil! Me deixa comemorar! Essa copa eu vou ganhar! Nosso Dom Juan é... Marcos Vinícius Rampi Costa! Lá vem o Marcos! É o Marcos, velho! Nascido em 13 de outubro de 99, na cidade de Pato Branco... O filhinho da Lenar Ivone Rampi, do José Hamilton Alves Fonseca da Costa... É o irmão do José Emanuel... E do Pedro Henrique! Criança que fazia algumas artes, como jogar bola dentro de casa... Brincava de lutinha... E a mãe sempre dizia... Uma hora vocês vão se machucar! E sempre se machucavam! Esse é o tal do mula! E a lutinha... Terminava em briga! Arré! 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 Na escola era bem espoleta... E sempre estava no meio das bagunças... Mas não podia tirar nota baixa... Pois a mãe era professora! Arré! 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 E ele torce para o Corinthians. Agora, chegou a hora de sabermos como essas duas histórias se transformaram em uma história só. O dia 16 de abril de 2016, o evento Betts da igreja, foi quando a vitória viu aquele homem lindo, atraente, de sorriso envolvente que mais parecia, a Brad Pitt. Oh, coitado! Como o Marcos era baterista! Agora eu sou baterista. Olha o que Deus faz na gente, né? O Marcos foi até o carro pegar os pratos da batera. E ao se despedir foi que... Um beijo aconteceu. Eita! Que nojo! O tempo vai... E quase um ano depois, no dia 16 de abril de 2017, na Páscoa, o Marcos presenteou a Vi com um ovo de chocolate. E junto, um par de alianças. Então, começaram a namorar. Ela foi a primeira namorada dele. Ele foi o primeiro namorado dela. Eles gostam de cozinhar, de sair e viajar. Viajando. E o pedido de noivado foi assim. E o pedido de noivado foi assim. E eu acredito entre você que faz isso de novo. Agora você fez Agora! E você fez agora! E a forma que não havia Trabalho wasnou sem as paz. E aí Quando o momento foi durante você... E eu acredito entre você que faz isso de novo. E aí E eu acredito entre você que faz isso de novo. E é por isso senhoras e senhores que hoje estamos todos reunidos aqui E assim Vitória e Marcos As histórias foram acontecendo, com felicidade as vivendo E o amor sempre surpreendendo E quem aqui torce pela felicidade da Vi e do Marcos Fique em pé e bata palmas ao casal Eu sei que não é passageiro, meu amor O levarei aonde for E viveremos juntos Seremos um E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí